16 de Abril, terça-feira, um pouco antes do fecho do mercado, as coisas hoje continuam vermelhas, principalmente a Europa, a ressentir-se do dia de ontem no Standard & Poor's, ou seja, nos Estados Unidos, mas a realidade é que para já o Standard & Poor's não está a cair muito, está a fazer uma vela de pausa, vamos ter, não se esqueça, o Paulo a falar, provavelmente quando o vídeo sair, vocês já viram o discurso do Paulo, o vídeo vai ser rápido, não há setups bullish, não há nada a indicar inversão, quizá as EDPs poderão estar ligeiramente melhores, mas mesmo assim as coisas estão a tender mais para o bear do que para o bull, como podem ver neste momento, 16, 29, 16, 30, portanto, tenham em conta que o leilão, provavelmente o volume pode mudar quando fizemos a análise técnica, mas se aqui em 0,5%, o DAX, ou seja, as outras praças europeias a caírem que nem gente grande, 1,5%, o Standard & Poor's, onde aqui é navegar entre o positivo e o negativo, não tem saído daí, ontem eu fiz o vídeo, e curioso, não é, a dizer, não, então esta história de Israel não interessa para nada, porque, quer dizer, até o próprio Irã disse que não ia retaliar mais, e a realidade é que quem agrediu primeiro foi Israel. A imprensa, o mercado também, basicamente a dar mais importância àquilo que os realities dizem, que dizem que vão retaliar, só não sabem é como. Enfim, eles tinham que dizer isso, que era para apaziguar o povo, por assim dizer, e por outro lado, ontem partilhei um vídeo no Discord, em que basicamente diz que o Presidente, o Netanyahu, ele para se assegurar neste momento no poder, ele precisa de manter o conflito em aberto. Portanto, enfim, a realidade é só uma. Os mercados caíram, afundaram mesmo, ontem, hoje estão a fazer uma pausa, por isso os setups continuam bears. BCP a cair 1.70, a banca mesmo nos Estados Unidos não tem estado muito bem, não quer dizer que esteja extremamente bearish, têm apresentado resultados, a maior parte delas têm tido resultados muito bons, a Banca América apresentou resultados, a reação foi neutra e depois, creio eu, que no mercado, quando abriu, foi sempre a cair. BCP a cair, então, 1.7, foi a que caiu, ou que está a cair mais no dia. Dentro das positivas não há, assim, grandes destaques, ok, temos a Navigator a subir 1%, temos aqui as EDPs e o CTTs a subir ligeiramente, tudo o resto a cair ligeiramente, à exceção da Motingill, Motingill, ontem perdi um pouco de tempo a falar sobre a questão da, não é? Nós podemos tentar arriscar uma entrada, nós temos a que sabê-la gerir. Enquanto não houver um setup, principalmente para aqueles que fazem entradas, não conseguem sair e depois andam à procura de pontos de reforço, o meu conselho é só um, estejam fora. De resto, a Standard & Poor's, este é o cenário, para já, basicamente a AMD teve um upgrade, aliás teve dois, eu fiz uma entrada a 162 em uns trocos, era mesmo para aproveitar o AI para pensar que hoje seria, então, o tal bounce, e com um upgrade ela podia subir 4% ou 5%, baixei o meu preço médio para 170, basicamente. Portanto, foi esse sentido, vamos ver o que é que vai dar, a Tesla confirmou o despedimento de cerca de 10% da mão de obra, tem havido um declínio na procura, eles, por outro lado, têm aumentado preços, enfim, a realidade é, a Tesla, quando apresentou resultados, na última vez, eles fizeram uma coisa que, por exemplo, a Apple já não faz imenso tempo, que é, eles disseram, não vamos dar mais outlook, aquela ideia dos 20% de crescimento ao ano, neste momento, está fora de questão. Quando tinha falado, Bank of America começou muito neutro e depois foi sempre a malhar, Morgan Stanley, um beat, um triple beat, um outlook que manteve-o, acabou por subir quase 4%, fez o mesmo que o Goldman Sachs ontem, não é? Ainda resta isto, vocês olham para o cenário e dizem assim, ei, neste momento, tal como ontem quando fiz o vídeo, as coisas estão mais vermelhas do que verdes, não quer dizer que elas não fiquem verdes até ao final do dia, ou ainda mais vermelho, com tudo vermelho, tão logo como ontem. Atentos àquilo que o Paulo diz, a volatilidade, vi que quando está acima de 15%, para mim a informação que eu retenho é só uma, as coisas estão muito voláteis, nós fazermos entradas é macabro, as coisas podem estar positivas de 2%, nós vamos fazer qualquer coisa, distrair-nos durante uma horita, quando voltamos dos 2% positivos ficamos 2% negativos. Por isso, cuidado, em termos de calendário, os dados foram, de certa forma, ambíguos, eu diria, licenças de construção caírem, eu sou honesto, isto para mim não é um grande indicador. E isto porquê? Porque as licenças de construção basicamente são intenções, se terem uma licença para construir a casa, não quer dizer que a vão construir agora. Simplesmente querem a licença na mão, que é para depois não alterem o PDM, é uma coisa assim, nos Estados Unidos é a mesma coisa, ou seja, houve um declínio, os índices de custo de construção caíram 14%, já se estava à espera que caísse, mas 14% é bastante, isto significa o quê? Que se os custos estão a baixar, o facto das licenças terem baixado não quer dizer que não se esteja a construir mais casa, é por isso que eu digo que é ambíguos. De resto, tem assim nada especial, a gente é só fazer um refresh, acho que a produção industrial foi em linha, é isso, nada especial. Às 18h15, então o Paulo a falar, falta cerca de uma hora e meia. O Psy fez aqui um martelo invertido, martelos invertidos basicamente indicam o quê? Indicam que os vendedores levaram a sua contenda hoje, certo? No entanto, martelo invertido, tal qual como um martelo, dá-nos praticamente a mesma informação. A grande diferença é esta. Se vocês entrarem aqui, o stop fica logo abaixo, não é? Vocês olham aqui uma hora, se entrarem aqui, o stop fica aqui, ok? Estou a dar meio dos 12 pontos. Para ganhar quanto? Para ganhar mais ou menos 20 pontos. É aqui que vai estar a resistência. Portanto, este martelo invertido tem uma amplitude mais estranha, ou seja, eu volto-vos a dizer, olhem para a questão dos pivôs, máximo, máximo mais baixo, mínimos constantemente mais baixo, e vejam onde é que está a vossa resistência, a resistência está abaixo do pivô, ou seja, podemos vir aqui, podemos, são 20 pontos, mas rejeitamos e continuamos a descer e a estrutura continua em queda. Notem que o psi, o psi perdeu aqui o pivô, perdeu praticamente a sequência de mínimos mais elevados, certo? Tínhamos aqui uma zona de interesse importante e acabámos por perdê-la. Portanto, o psi, tal como todos os outros índices, a tentarem dar-nos a informação neste momento de que as coisas estão mais bearish do que, não é um retracement, não é uma escadinha assim fácil. Portanto, para já isto que eu vos posso dizer, as coisas não estão assim tão positivas, e backs, forte queda, diretamente à zona que era esperada, qual era a zona esperada, Bolliger Band e Moving Avers de 50, já vos disse, sempre que perdemos a 13, a expectativa é, vamos à de 50. Não é garantido, de facto não é, posso mostrar por exemplo aqui, que não foi lá, mas temos sempre alguns exemplos que não vai diretamente lá, mas se a expectativa é essa, hoje foi lá. Isto significa o quê? Significa que é um bom ponto de entrada? É, pelo menos para um bounce, não é? Se vocês forem olhar aqui para o Ibex, vocês dizem assim, 10.600 são quase 130 pontos, 130 pontos é uma subida de 1,5. Mas é só isso para já, porque a estrutura em si, ela está completamente péris, principalmente a 1 hora. CAC, o retracement continua, chegou à zona de suporte, abriu e caiu. E essa é a parte que eu acho que é mais notável, não é? Abrimos mais ou menos por aqui assim. Não, abrimos abaixo, acabamos por vir então para esta parte superior, rejeitámos, viemos para baixo, mas mantemos aqui dentro. Abaixo da Moving Average a 50. Fora, totalmente fora da Bollinger Band. Isto significa o quê? Significa que ou voltamos rapidamente aqui para cima, ou este mínimo já dançou, não é? Então, se este mínimo já dançou, as coisas ficam muito, muito feias. A expectativa que faça esta lateralização, vão chamar o Edding Shoulders, em todo caso, eu diria, cuidado. DAX, praticamente a mesma história, foi diretamente ao Bounce, a mesma história do Ibex, foi diretamente à zona da Moving Average a 50. Fez um ligeiro Bounce e agora vamos ver o que acontece. Bounce aqui, voltou para baixo e ficamos na mesma, não é? Standard Impulse, fortes quedas, este Gap Up completamente vendido, perdeu a Moving Average, começamos a olhar aqui assim para baixo. É um facto, não deixa de ser um retracement, notem, não deixa, desta subida toda, isto não deixa de ser um retracement ligeiro. Já agora, deixem-me mudar aqui as, não sei porque que isto tem a tendência, assim fora do sítio, o máximo não estava certo, até aqui tudo bem. Mas não deixa de ser um retracement ligeiro. Como é óbvio, eu tive a ver, o meu portfólio está, desde o início do ano, 30% negativo. Eu fiz ganhos, é um facto, este ano, eu fiz ganhos, mas se eu fosse a fazer a venda tudo, se fosse a liquidar o meu portfólio, eu ficava bem negativo. Portanto, a parte importante é esta. Hoje, para já estamos a fazer um martelo, para já estamos a perder isto, que eu tenho a ideia que estas linhas que eu tinha marcado, era a moving average a 200, a 13, na visão semanal, as coisas não estão muito bullish. Agora, em termos de retracement, pode ficar satisfeito aqui? Pode. Pode. Pode fazer o mesmo que fez aqui, certo? Notem. Subimos bastante, corrigimos bastante, mas a estrutura manteve-se bullish, não é? E se nós olhamos aqui para os pivôs, nós dizemos assim, é, se este é o pivô, e este para já é o pivô, nós podemos apontar pivôs de curto prazo, mas este é o pivô. Se este é o pivô, a estrutura continua bullish, mas estas quedas agora doem. Por isso, muito cuidado com os posicionamentos, o meu conselho é simples, desenhem o plano, e se vocês dizem eu vou comprar a mil, comprei só 500 e vejam o que acontece. De resto, para já as coisas estão a dar a indicação de um potencial de bounce para amanhã, tudo depende daquilo que o Paulo vai dizer, acho que diz para fazer uma inside bar, e depois temos o Russell, que é o piorzinho, fez um gap down tremendo, fazer também um martelo, o Dow Jones, que era dos que estavam mais berries também, praticamente uma inside bar, nada de especial, não é? Vocês veem que a tendência continua a ser de queda. Petróleo, volátil, esteve aqui na zona dos 84, 79, voltou para cima, onde tem a dar o tal sinal berries, a recuperar rapidamente, mas continua tudo berries, não é? No curto prazo, ou seja, máximos ou double top, e depois máximos mais baixo. Hoje fizemos um máximo mais elevado que o anterior, e isso é positivo, mas isto não deixa de ser uma daquelas velas que, não é? Vocês olham para o triângulo e dizem, isto pode ir para cima ou para baixo, e para já é nesse ponto que estamos. Obrigações continuam a subir, Bitcoin continua em queda, nos setores, vocês podem ver, o solar continua a ser aquele que mais afunda, não é esta vela, é aqui que está, e nem sequer está oversold. Isso significa o quê? Isso significa que se hoje as coisas estão feias, elas ainda podem ficar mais feias, mesmo que haja um bounce. E depois temos o setor financeiro a confirmar, não é? Que é para continuar a cair até a moving average a 100. Quanto às nossas cotadas, vamos olhar então aqui para a EDP renováveis. Em este, o movimento que se espera que faça, daqui, andar a lateralizar e depois subir, hoje confirmou de certa forma isso, fez um máximo mais baixo, notem aqui a tendência, não é? A linha de tendência continua, é, mais ou menos assim, olha, continua a ser de máximos mais baixos, fez um V, perdeu o V, está chata, sem dúvida, porque dá a entender que é agora que ela vai arrancar, pois não arranca. O meu conselho é só este, não se posicionando com um pouquinho de cada vez, não tentem adivinhar fundos, as melhores entradas são aqui em cima, de resto não, ela está a tentar virar para cima, mas ainda não temos uma grande confirmação, porque o mercado também não tem ajudado. Há quem diga que elas têm estado a subir, porque são as defensivas. Eu diria, elas têm estado a subir, porque foram aquelas que iram mais. Agora, não deixa de ser um facto notável, não é? Nós olhamos para a EDP e dizemos, ela tem estado aqui a lateralizar desde este mínimo 19 de março. Ou seja, estamos basicamente há um mês a lateralizar. É um setup. Agora, o mercado não está a bulir, certo? Portanto, entradas só aqui em cima, 4,67 para cima, com targets bem definidos, principalmente aqui os 3,87, eu disse 4, não, é 3,67, 3,87, são 20 pontos, são quase 7%, não é? Se são 20 pontos e 1,67, anda lá, apanha este, 7,7, até esta resistência aqui, 16 pontos dá 4%, até aqui esta zona é quase 7%. Portanto, é isso que está em cima da mesa, a zona liquida está aqui nos 3,75, vamos ver, para já, eu diria, tem aqui um setup interessante e é o único setup que nem é bullish nem é bearish, não é? Ou seja, vem pela lateralização, tanto pode cair como pode subir, mas é a única que tem um setup assim mais interessante, pelo menos para já. BCP é diretamente para a Moving Average 50, ela pode fazer um bounce, esse bounce pode morrer na Moving Average a 13, portanto, quem tenta ou tentar amanhã fazer uma entrada, seja por que motivo for, notem, Moving Average 29,40, 29,30 e uns trocos, é 1%, é isto que está em cima da mesa. Ela pode vir até aqui e depois afundar, ela pode fazer um gap up e afundar. Neste momento nós estamos à procura e neste momento aquilo que eu vos posso dizer é isto, não tem um setup claro, não há. Aquilo que há é uma possibilidade de bounce na Moving Average a 50, só isso. Galp, Inside Bar, Vela de Pausa, os mercados têm estado bearish, então, tudo bem. Os mínimos são mais elevados, está a fazer aqui um triângulo e vocês já sabem o que é que significam os triângulos, não é? Portanto, pode ir para a esquerda como para a direita, portanto, pode ir para a norte como pode ir para a sul, portanto, segundo o desenho que aqui está, A, B, C, eles dizem que vai para a sul, vamos ver. Para já, eu diria, é aquela que também tem um setup bastante neutro, não é? Porque pode ir para ambos os lados na minha ótica, agora, ela está bullish, ela está completamente bullish. CTTs, luta desmesurada, eu diria, 3.63, não consegue passar, literalmente, não consegue passar, mas também não quer perder a sequência de mínimos mais elevados. Ok, fantástico. Quando é que fazemos uma entrada? Acima dos 3.63. É simples. Ah, mas eu queria entrar agora porque eu acho, estás a entrar no meio da confusão. Eu já fiz isso várias vezes, e de vez em quando faço, mas entrar na confusão, basicamente, é dizer assim, o teu risco de recompensa aqui a meio é 1 para 1, literalmente. Portanto, é, 1% para cada lado. Aqui em cima, começamos a ter sinais bullish, mesmo que ela caia, ela deu um sinal bullish, agora, para já, ela não está a dar sinais nenhuns, no entanto, olhando para este movimento, eu diria, as coisas estão bullish, parece que vai ter um dividendo em breve, por isso cuidado. Eu digo cuidado porquê? Porque são 35 cêntimos, não é? Isto significa o quê? Significa que ela tem que vir para aqui, ou para esta zona aqui, para não perder estes mínimos, porque perdendo estes mínimos, e não se esqueçam, os algoritmos olham para isto, mínimos mais baixos, é para isso que os algoritmos olham. Por isso, cuidado, tirando isso, ela tem estado a lateralizar desde o dia 5 de Abril, ainda atentos a esta zona, acima dos 3,63. CTTs, que é a grande trambolhão agora, não é? Andou aqui a martelar, a martelar, a martelar, não conseguiu passar a pimba, afundou. Enfim, pode vir a fazer correção até à moving average, a 13, eu tinha marcado isto aqui como pivô, porque os mínimos têm sido mais elevados, e isto é fácil ver, todos estes mínimos têm sido mais elevados, eu vou marcar esta parte aqui, caso perca a moving average, porque é porque já perdemos a sequência de mínimos, certo? Mais elevados já perdemos, é um primeiro sinal, beris, quem apanhou este voo, ou este aqui assim, faz já uma venda aqui, porque é para se proteger, é o seguro, certo? É isso que vocês têm que fazer, de resto, caso continue a vir para baixo, olhar para a moving average, para os 4,29, e se continuar a ir para baixo, cuidado com os 4,22. Jerónimo Martins, 3 dias de queda, não é uma lateralização, certo? Nós podemos dizer, eita, aqui uma lateralização, não é, basicamente, andamos a curvar, ok? Depois de quedas, curvamos, afundamos, voltamos para a zona confusão, rejeitamos a moving average, a 13, e voltamos a fazer sequência, de mínimos mais baixos, é fácil ver, que ela não consegue passar, aqui assim, a esta zona, o setup aqui, diz que, o bounce, pode nos trazer aqui para dentro, não deixa de ser, horrível, não é? São 18,52, se vocês não conseguem, deixar, 2 ou 3% em cima da mesa, força, façam entradas, mas, eu acho que ela só vai ficar, como é que eu diria, não é bullish, ok? Mas, ela só vai ficar interessante, acima dos 18,83, é uma zona de suporte fantástica, que se estende até aqui, certo? Este é o pivô, agora, porque eu não sei porque é que não marquei, este é o pivô, ok, que por acaso, não o perdemos, é, perdemos ligeiramente, é por isso que eu digo, é, para já, eu diria, tem aqui uma forte resistência, entradas só, lá em cima, sonai, flush, não é? O triângulo estava a subir, ok, aí vem ela, agora, o suporte está aqui, é um facto, Beres, movimento Beres, hoje, não há discussão aí, movimento Beres, o mercado também não ajudou, não é? Vamos ver se esta zona, dos 087 serve de suporte, caso contrário, perde este pivô e vem aqui para baixo, Altri, fez o novo mínimo, era a expectativa, a expectativa mantém-se vir aqui, mas amanhã, rompendo o máximo de hoje, ou seja, quase os 5 euros, ela veio até à Moving Average, vale a pena olhar para a Moving Average da 50? Eu, neste momento, digo-vos assim, olhem para esta sequência, não é? Nós olhamos para esta coisa e dizemos assim, A, B, C, à procura de um fundo, é, é só por isso, continuamos a fazer máximos mais baixos, continuamos a não conseguir ter máximos mais elevados, máximo mais elevado só aqui, se tiverem paciência, esperam por isso, é 1,5%, caso contrário, é, boa sorte, porque, seria andar à procura do fundo, não é? E, a correção de 38% é um indicativo de potencial fundo, onda 4, por isso é que está a dizer que agora é para ir para cima, mas, não tenho aqui nenhuma informação, amanhã talvez essa informação apareça, em termos de Bollinger Band e Moving Evers a 50, vejam onde ela está, não é? E a expectativa é que venha aqui, Navigator tem já o movimento feito na Moving Evers a 50, agora, não é? A, B, a parte importante é, a partir de irá haver um B, mas, precisamos de romper os máximos, aqui rompeu com um gap up e acabou por perder, portanto, cuidado, mesmo que rompa pivôs, é necessário fazer alguma gestão, quem entrar aqui, mete um stop aqui assim nesta zona, aí vem numa parte, quem esperar e entrar aqui, tem que entrar com uma pequena parte, porquê? Porque existe a possibilidade de voltar para baixo, mas, de resto, atentos, tal qual como a Altri pode ter feito um fundo, esta, pelo movimento 2, pode ter feito um fundo, aquela que seguramente ainda não fez um fundo, é a Motting Hill, não é? A rejeição da Moving Evers a 13, a 1 hora continua a ser bastante visível, isto está, ok, deixem-me só estender esta parte, tirar isto daqui, e meter, eu creio que os mercados começaram a subir aqui mais ou menos em Outubro, eu vou meter aqui assim mais ou menos em Outubro, para ficarmos com o Zoom, é, vamos ter um bom suporte aqui nos 3,94, ela está oversold, ela vai ter um bounce, esse bounce pode ser interessante, porque ela hoje caiu 5%, amanhã pode subir 6%, mas, não há nada de bullish neste momento, quanto aos Estados Unidos, já vou com 23 minutos, os Estados Unidos é a mesma coisa, nós podemos andar à procura de setups, e esses setups para já, eu volto a dizer, não há, a meta está positiva, teve o dia todo negativo, basicamente, certo? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, não é um setup bullish, mas, fechámos esta gap, esta gap já está fechada, ok? Ok, mas, a questão é, temos aqui, aquela sequência de velas, que nos poderão dar algum ânimo, caso comece a romper, de resto, olhamos para a visão de área, e dizemos assim, é, máximo, máximo mais elevado, rompeu este máximo, fez um novo máximo de sempre, veio para baixo, mínimos, continuam a ser mais baixos, e não há um máximo mais elevado, ou seja, ter aqui, aquele canal descendente, não é? E por isso é que eu digo, quando andamos à procura de fundos, nós colocamos assim, as, não é? O canal descendente, e dizemos, ah, provavelmente está aqui no fundo, tem suporte, há moving average de 200, pode fazer um bounce, mas o bounce vai nos trazer até aos 507, é mais 1%, sinceramente não sei, aquilo que eu sei é, perdemos novamente a moving average de 13, ela não tem ido até à moving average de 50, a amplitude não vai ser grande, ela tem um grande suporte nos 482, mas não há um certo polish, o mesmo acontece com a Nvidia, a AMD apesar do upgrade, eu só entrei, atenção, espera que ela viesse imediatamente aqui acima, e ela vindo imediatamente aqui acima, eu vendia tudo, ficava break-even no meu, vendia tudo, certo? e comprava as 25 que tinha, eu inicialmente tinha 25, mais ou menos aqui assim alguns, e era esse o, é esse o meu objetivo, agora, o problema é, quantos mais dias passarem, mais a moving average vai baixando, enfim, vamos ver o que acontece, a minha entrada foi mais ou menos, não foi no mínimo, ok? Não foi, eu me metia um minuto, salvo erro, isto foi no telemóvel, por isso, as coisas podem ser, eu tenho ideia que foi a um minuto, foi a um minuto, foi, que eu vi aqui assim, o martelo a formar-se, aí eu meti nos 162, ela tinha vindo aqui abaixo, começou a vir para cima, e depois fartei-me, e ela tinha vindo aqui acima até os 138, voltou para baixo, só vou arriscar, ela basicamente veio até a moving average, dois martelos doge, ou seja, incisão, mas na time frame a um minuto, com os índices todos em oversold, devo fazer uma entrada, e foi isso que eu fiz, não há, não há nada bullish, que é isto que eu quero dizer, eu fiz uma entrada, porque ela teve um upgrade, ok? Esse é o motivo, não há nada bullish, para já, para se fazer uma entrada, é facto, isto é um forte suporte, mas também não deixa de ser facto, contem para dentro, certo? E agora estamos aqui dentro, depois de um upgrade, tecnicamente ela está a fazer aquilo que é expectável, vamos ver como é que ela vai reagir aqui aos 167, se chegar cá, um pouco mais, Sophie, está a tentar voltar para cima, uau, se o Paulo for simpático, ela rompe esta zona em meio direção aos 746, se não for simpático, ela perde este pivô, e continua a descer, a farm, teve aqui 3%, não sei porquê, teve aqui bastante, eu ainda olhei aqui para o lado, e depois, 26, provavelmente é lá aquela cair, mas perdeu a moving average, a 200, vamos ver o que acontece, esta, não é? É daquelas que, e por isso que eu uso sempre este exemplo, porque esta não fez uma montanha rápida, não fez, ela no espaço de 2 meses subiu isto tudo, e basicamente no espaço de 4 meses, ainda não caiu isto tudo, mas, a realidade, é que, não está fácil, e, o problema do retracement é este, já veio ao Golden Pocket, será que é desta, aquela volta lá para cima, eu espero que sim, eu não tenho estado a reforçar, eu tenho um preço médio aqui assim a alguns, eu não tenho estado a reforçar, eu fiz perdas este ano, significa o quê? Significa que, sim, sim, eu fiz ganhos aqui assim a alguns, provavelmente foi aqui, depois entrei no seu onde, e fiz ganhos, ano passado, depois deste ano, andei a tentar apanhá-la, e o problema é que, imaginemos, eu entrava aqui nos 43, ela ia até aos 47, eu dizia, é desta, vamos lá acima, depois ela afundava, ficava negativo, ela ativava o meu stop, negativo, e depois voltava a entrar, mesmo que fosse acima, aqui assim, e ela, oh, é agora, é agora, é agora, afundou tudo, ou seja, há delas que não vale a pena nós tentarmos, não é? Upstart é praticamente a mesma história da Affirm, Tesla, como eu disse, saiu mais uma notícia negativa, não é? Ainda não chegou a golden pocket, ainda continua a achar que vem aqui, vamos ver, ela passa, mas não apresenta resultados, por isso, vamos ver, Rivian hoje está a fazer o bounce 4%, e por isso é que eu digo, os bounces podem ser interessantes, podem, eu não ponho isso em causa, os bounces podem ser interessantes, vocês olham, não é? E dizem assim, oh, ontem ela fechou aqui, eu faço uma entrada aqui, é basicamente isso, eu faço uma entrada aqui, e essa entrada, é este o potencial 3%, e depois saio, e não saio com metade, saio com tudo, ou com 75% e deixo o resto para ver o que acontece, porquê? Porque continuam a ser extremamente béris, se o Paulo ajudar, ela volta para os 10%, e mesmo assim, as coisas estão feias, a Lucid que estava bem melhor do que a Tesla, por assim dizer, está a fazer o mesmo movimento que a Rivian Palantir, esta é aquela que perdeu a zona, veio aqui para baixo, e agora vamos ver o que acontece, o setup para já não é bullish, é um bounce, a C3 AI continua a ser a desgraça, já chegou a um target, que é estes mínimos, estão aqui, fez bounce, é um bounce, pode dar um bounce dos diabos, 23%, 15%, pode, mas a realidade é, é um bounce, pode ir até aos 21%, e é um bounce, ok? A Riot, 6%, enfim, hoje a notícia era que as mineradoras, o Alvin, já deveria estar precificado, toma lá mais um bocado, creio que foi o CEO da Mara que disse isso, toma lá mais um bocado, mais 5%, completamente bearish, gente, esqueçam, não reforcem, deixem-nas vir, se esta voltar aqui para os 9, não reforcem, reforcem quando os setups aparecerem, estou a ser de conto isso, Enphase, perdemos a subida, não é? Ontem, quando fiz o vídeo, ela estava mais ou menos aqui, um bocadinho abaixo, perdemos lá ontem, ok? E hoje está a demonstrar o porquê, não é? O porquê não, está a demonstrar que isto é bastante bearish, porque as outras estão a tentar fazer bounce, elas não estão a tentar fazer nada, portanto, para já, bastante pessimista, em termos de movimento, ela vai ter aqui suporte, eu acredito que ela vem para aqui, há imenso tempo que eu acredito nisto, há imenso tempo que eu não reforço com as 30, que me falta reforçar, vamos ver o que é que ela vai fazer, a realidade é que para já, setor de completamente bearish, Paulo Alto não está a fazer nada, Google, sobre a moving average, ou seja, quem não há procura de fundos, não é? É aqui que entra, ela matou esse bullish, o stop tinha que estar aqui assim abaixo dos 150, 80, isto significa uma perda de 6 dólares, Roku continua bearish, NIO continua bearish, Xpeng continua bearish, Square, bearish, veio até a moving average, já sei para fazer um bounce, mas começou agora a fechar aqui a gap, não é? portanto, bearish, são retracement, marotos, são, adding shoulders, sim, onda C, terminar aqui, não é? O tal ABC aqui, provavelmente, sei lá, aquilo que eu sei é que, eu sinto mais confortável entrar nos 68, que nos 70, e, os 70 foi onde ela esteve hoje? Não, se fez dos 72, é, muito mais confortável entrar aqui, é ter um pouco de paciência, Robinhood também a subir ligeiramente, muito próximo aqui do pivô, é, eu não vejo setups bullish, Microsoft, inside bear, ou seja, amanhã uma entrada aqui, é, exatamente na resistência, significa que se conseguisse romper, depois apanhar a moving average, depois apanhar esta zona, para já desinteressante, a Apple continua a afundar, esta hoje chegou a estar positiva, e essa é a parte que eu vos digo, que o mercado, com esta volatilidade toda, o mercado está macabro, porque imaginem que vocês diziam assim, ó, vou entrar na abertura, certo? A abertura foi aqui, 171, 75, mais coisa, menos coisa, vou entrar na abertura, está sob a moving average, a 100, ela foi até a moving average a 13, e depois afundou, ou seja, ela recupera, não é? Ah, ela recupera, 1%, e vocês dizem, é isso, estou positivo, vou à minha vida, quando vocês olharam, lembra-se aquela história, do 2% positivo, estou 2% negativo, passado um bocado, é isto, agora, está num suporte, está, vamos entrar, só porque está próximo de um suporte, claro que não, eu não vejo aqui assim, nada, de destaque, as petrolíferas estão em queda, esta aqui fez um flash dos diabos, eu só sei isto, porque eu fui olhar aqui para a PBR, mas esta fez um flash dos diabos, eu não vi nenhuma notícia, não há aqui nenhuma notícia, todas as outras que iram, facto, o mesmo flash, a Petrobras foi aquela que começou com o gap down, enquanto as outras estavam neutras, ou seja, é o mesmo flash, ok? É exatamente o mesmo flash, vocês olham, em termos de abertura, esta abriu, ficou até ligeiramente positiva, e depois fez o flash, é exatamente a mesma coisa, não sei o que é que se passa, a Bank of America apresentou resultados, bateu as estimativas, o outlook não foi assim, tão mal quanto isso, mas o mercado está como está, não é? Perdeu o moving average 50, praticamente veio diretamente aqui à zona de suporte, deixa tudo em aberto, a PayPal aguentar-se bem, tal qual como é, a maior parte das fintechs estão a tentar voltar para cima, mas isto é um bounce para já, não é? Vocês veem aqui, é um bounce para já, a China, eu creio que saíram alguns dados na China, principalmente do consumo e afins, é, as de consumo estão todas a cair, Baba perdeu esta zona, é agora, o fecho desta gap está em cima da mesa, literalmente, está bullish? Não, completamente não, vai haver um bounce, provavelmente até aos 70, vale a pena entrar, sinceramente não, eu tenho uma posição já não sei de quantas, nem a onde, eu tenho a ideia que é aqui assim, há um gozo, aqui assim, e por isso é que quando eu digo, não entrem no meio da confusão, eu estou no meio da confusão, e depois não saio, não saio, não saio, e agora que tenho sinal para sair, é, deixa, dá mais um bocadinho, é mais um dólar, daqui a uns dias, são mais três, as coisas vão acumulando, portanto, cuidado com isso, mas não há aqui assim nada, av, telrei, está a fazer um bounce também, é um bounce bom, são 5%, não é? Estava um mercado a cair, e esta quietinha, eu só vi, porque puxei isto tudo para baixo, e depois, por exemplo, olhei para a meme stock da AMC, a AMC, até aqui o 6%, salvo erro, o mesmo que a GME, ah, 6.7, hoje está a virar, não é? Agora vocês veem, uma queda de 16.7, uma queda de 6.7, tem que subir 8, para ficar brequiva, por isso é que eu digo, cuidado, mas, é um bounce, é um bounce, e esses bounces, por vezes, podem ser interessantes, agora, em termos de cotada, esqueçam a AMC, esqueçam a GME, ah, fácil a cair, 4%, não sei porquê, Shui, não há setup, gente, nós podemos andar aqui a insistir, a DraftKings chegou a estar negativa, está positiva, na abertura, hoje foi aqui, vocês veem, gap up, subiu, depois veio, ficou negativa, ligeiramente, é uma zona de suporte, é, vocês iam adivinhar, que ela ia subir 3%, claro que não, é muito difícil, não é? E agora já está a chegar aqui, à zona de liquidez, ou seja, ao destino, não está fácil, aquilo que eu vos digo é, façam as vossas apostas, ok? Postem nas cotadas que vocês gostem, mas, façam entradas pequenas, e não fiquem chitados, ficarem 2% ou 3% positivos, assim, de repente, porquê? porque as coisas podem inverter bastante, e depressa, não é? E aquelas que estão baratas, não é? Basta olhar para a Riot, muito barata, mas, já descolou aqui aos 18, muito barata, já vai nos 7, e, é o mínimo, não é? Já perdeu o mínimo de outubro, está cheio, está a vir aqui aos 7,17, isto significa que, ah, então devia ter saído, porque é que não saíste? Porque eu não faço a mínima ideia do que ela vai fazer, e eu, eu tenho poucas ações, eu acho que tenho 100, tenho a certeza, ah, o preço médio está aqui em cima, fiz prejuízos, tinha comprado 200, creio, fiz prejuízos de 100, ah, ou seja, se eu investi 1.800 dólares, agora tenho nem metade, ah, e quando ela estava aqui, eu não estava contente, nem sequer interessado, ah, e para já estou nesse ponto, ah, está oversold, significa o quê? Que quem entrar aqui, ah, tem uma forte possibilidade de haver um excelente bounce, ok? É uma forte possibilidade, ah, mas por vezes há cotadas que não são interessantes, esperar pela Moving Average, acho que é o melhor, ela, desde estes trambolhões, aqui assim, ou seja, desde 28 de Março, ela nunca fechou acima da Moving Average, no entanto, ela pode fechar e não ficar bullish, ela fechou aqui assim, uma hora, não é? Fechou aqui assim, perdeu-a logo, por isso é que eu digo, ela pode fechar, mas depois fica a Bearish, de repente, em cima da mesa pode ser uma subida de quase um dólar, por isso, é interessante, só para quem gosta de fazer day trading, de resto, bons negócios a todos e até amanhã.